Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de geometria espacial que veremos hoje falaremos sobre a planificação de sólidos circulares. Para incentivar o nosso estudo, vamos resolver primeiro essa questão do Enem de 2016 da prova azul. Ela é a questão 17. Ela não é uma questão da parte de matemáticas e suas tecnologias, mas ela é resolvida a partir dos conceitos de planificação, então a gente vai resolvê-la hoje. Ela diz, a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é. Então, o símbolo da ONU, ela representa um mundo, certo? E esse mundo, ele está representado a partir de alguma visão. E essa visão é o que a gente quer, a projeção cartográfica. Então, vamos comparar aqui. Aqui na direita está sempre o desenho do logo e as projeções que a gente pode fazer. Então, por exemplo, essa primeira aqui é, se eu olhasse o mundo de cima, daqui para cá, qual seria a visão que eu teria? E nesse caso, a gente deu sorte, porque essa é exatamente a visão que a gente teria do logo. Então, por exemplo, eu veria exatamente no centro, o centro do mundo seria aqui, e os países distribuídos de forma radial em volta. Então, por exemplo, o Brasil que está aqui, estaria mais aqui, a África que está aqui, estaria um pouquinho mais para baixo, que estaria aqui, a Austrália aqui. Então, ok. Essa parece fácil, agora que a gente viu, mas vamos analisar porque as outras não são respostas. Nessa aqui, se eu tivesse o mundo em forma de um cone, é como se os países tivessem representado todos nesse cone. É como se eu estivesse desenhando, não na esfera, mas no cone esses países. E a visão não ia ser um círculo, eu não ia ter a resposta em forma de círculo. Eu ia ter a resposta em forma de um triângulo. Por que um triângulo? Porque o triângulo é a planificação do círculo. Ok? Essa próxima representação, letra C, é como se eu projetasse todos os países, todo o mundo, em uma fita aqui em volta, que vai ser esse cilindro. E por que essa não é a resposta para o que a gente está vendo? Porque a planificação de um cilindro é um retângulo. E não é um retângulo que está representado no símbolo da ONU. É a mesma coisa, é pelo mesmo motivo que a gente está eliminando a resposta E. Porque a E eu teria ainda uma fita, mas agora em nenhum outro sentido. E a planificação dessa fita que forma um cilindro é um retângulo. Não é o que a gente tem no símbolo da ONU. Em todo caso, a letra D ainda poderia ser o símbolo da ONU. Porque eu tenho um círculo, certo? Por que esse círculo não é a minha solução? Porque observe aonde esse círculo está. O centro desse círculo aqui é o oceano, não é o conjunto de países. Então, ele está com a visão errada. Então, pessoal, a resposta é a resposta letra A mesmo. Agora, vamos resolver essa questão 2016, prova amarela, questão 172. Ela diz, a figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. A figura não está muito legal, pessoal, mas é a figura do Enem mesmo. Os pontos A e B estão localizados sobre o mesmo paralelo e os pontos B e C sobre o mesmo meridiano. Conhecimentos de geografia interessantes. Os paralelos são assim e os meridianos são assim. É traçado o caminho do ponto A até C pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho AB se dê sobre o paralelo, que passa sobre AB, e o trecho de BC se dê sobre o meridiano, que passa por BC. Considere que o plano α, o plano α é este aqui, é paralelo à linha do Equador na figura. Ou seja, paralelo significa que elas estão a uma distância que nunca se toca. Ou seja, essa distância entre elas é sempre a mesma... Perdão, a distância entre elas é sempre mantida. A projeção ortogonal no plano A do caminho traçado no globo pode ser representada por... Então, a gente quer a projeção ortogonal. Ou seja, se eu tivesse, supondo, uma lanterna iluminando isso aqui, assim com luz, qual era a sombra que essa linha faria neste plano? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui na direita o mundo e as soluções. A primeira diz assim, que o segmento seria uma reta. Então, se eu iluminasse de cima para baixo, daqui para cá, a resposta que eu veria é uma reta. Qual que é o problema de ser uma reta? Ela não é verdade, porque o A e o B poderiam me dar uma reta única e exclusivamente se A e B fossem retos. Mas eu sei que A e B, eles não são retos. No mapa, eu posso estar vendo ele reto aqui, mas no mapa ele é uma curva, porque o mundo faz uma curva. Então, a distância entre A e B, ela é curvada, não é uma reta. Então, ela é curvada. Então, eu não posso ser a resposta A. Perdão, não pode ser a resposta C. Poderia ser a resposta D. Então, opa, aqui sim, o A e o B estão curvados. Ótimo, mas a distância de B até C, ali não é considerada, não é desenhada. Segundo ele, por quê? Porque eles poderiam estar sobre o mesmo ponto, mas não é verdade. Do mesmo jeito que a distância entre A e B é curvada, a distância entre B e C também é igual, está representada no desenho. Então, quando eu iluminar de cima para baixo, ele não vai formar um ponto exatamente em cima do outro, como seria uma reta. Ele vai criar uma pequena curvinha, que é a curvinha entre o ponto B e o ponto C. Então, a resposta D já não vale. Poderia ser a resposta E? Sim. Por que poderia ser a resposta E? Porque a resposta E, o A e o B são curvados, certo? A distância deles é curva. E a distância de B para C, ela existe, ela é formada por uma curva. Então, o B sai daqui, sai de um ponto, aumenta um pouquinho e volta para o C diminuindo. Qual que é o problema desse do B para o C? Eu considero que ele saiu do B, ele aumentou e voltou para o C. Agora, vamos considerar a projeção agora da A. A A, ele formaria, segundo ele, esse tipo de projeção. Mas, se eu iluminar de cima, eu não tenho como essa projeção do B para o C ser tão grande. Por que ele não pode ser tão grande? Porque eu sei que, quando ele partir do B, para ele chegar no C, ele vai ter que aumentar um pouquinho para depois diminuir, que é assim que uma circunferência faz, olha. Ele aumenta e depois diminui, certo? Assim. E a resposta da letra B, a gente já sabe que não pode ser uma reta. Então, a única opção que nos sobra, perdão, que nos sobra, essa é a letra E. Agora, vamos ver essa questão de 2014, prova azul, questão 144, ela diz. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente. Desde sua base até a metade da sua altura. Importante essa parte, metade da sua altura. Deixa eu fazer assim, metade da sua altura. Para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer um corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Então, por exemplo, eu tenho esse cone. E eu preciso fazer um corte nele exatamente na metade. Então, este corte preto representa a metade dele. E eu preciso revestir essa parte de baixo com algum outro material. Então, aqui na direita, a gente tem a planificação desse cone. E eu sei que aqui na metade eu vou fazer um corte. E eu quero que da metade para baixo, observe, ele seja de outra cor. Então, qual é a forma que vai ter essa parte da metade para baixo? Por que não é a primeira resposta? Porque, ok, a parte de baixo está curvada. Ótimo. Porque eu sei que a planificação de um cone é curvada e baixo. Mas, na hora que eu cortar ele em cima, ele deveria ser curvado também. Isso não acontece. Por que não é essa a resposta D? Por que eu não uso ela? Porque eu não quero a parte de cima. Eu quero que a parte de baixo seja preenchida. Então, é como se eu estivesse olhando só o tronco desse cone. E a resposta é a letra E aqui. Por que a letra E? Porque a parte de baixo tem esse curvamento do corte e o curvamento da base. Se eu fosse analisar respostas A e B, por que não seria A? Não seria A porque eu não quero a parte de cima desse cone. Eu quero a parte de baixo. E nem que fosse a parte de cima, essa parte aqui seria curvada. E não é a letra B. Por quê? Porque se eu estou fazendo a representação de um cone, eu sei que essas partes têm que ser curvadas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!